Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição de meio de semana do Jornal Regional. Você confere a partir de agora notícias da sua cidade e do país. E vamos aos destaques de hoje. Secretaria diz que preenche o quadro completo de médicos para atenção básica saúde em Teresópolis. Guapimirim lança o projeto da Cidade da Saúde. Magé promove evento de incentivo à economia solidária. Rio das Ostras anuncia que terá vídeo monitoramento. Alexandre de Moraes toma posse na presidência do TSE. Solenidade contou com autoridades e lideranças, entre elas, Bolsonaro e Lula. Você confere ainda outras informações das cidades, do Estado e do país. O plantão policial dos últimos dias e muito mais agora no Jornal Regional. Bom, vamos iniciando a edição desta quarta-feira, trazendo, como sempre, para abrir aqui o nosso noticiário, as informações dos municípios. E desta vez a gente começa por Guapimirim. E o município teve esta semana o lançamento do projeto Cidade da Saúde. Diversos serviços de saúde estarão sendo concentrados na área onde ficava a fábrica Washington e hoje pertencente ao município. Confira a solenidade onde foi lançado o projeto da Cidade da Saúde em Guapimirim. Nós, pastores, que cuidamos, que acompanhamos pessoas, nós sabemos como é importante ter esse aglomerado que vai existir aqui. Isso vai ser um marco e vai chamar a atenção de muitos outros. Prefeita, meus parabéns. Como morador de Guapimirim, quero te agradecer pelo pontapé inicial da Cidade da Saúde. Pode contar com a Câmara Municipal sempre. É o que eu sempre falo para você, tudo que for em prol do povo, a Câmara vai estar junta, de braços dados com você, porque o nosso povo merece o melhor sempre. Hoje vai ser dado um pontapé inicial para a construção da nossa Cidade da Saúde tão sonhada. E a dois anos atrás, a minha marina, a gente vai correndo na rua e anunciando que seria construído. E hoje é um começo com um grande sonho que está sendo realizado. A primeira etapa é a parte de infraestrutura da Cidade da Saúde, que vai ser comportada por drenagem, pavimentação, é uma via central. A princípio são 12 módulos, centralizando assim todos os serviços. A gente vai ter um investimento aí de mais de 15 milhões de reais. É o maior investimento de saúde que o município já recebeu e vai vislumbrar aí nos próximos anos. Eu quero aqui também registrar minha gratidão a toda a Câmara de Vereadores. O Vereador Rosal, o Vereador Pinter, o Vereador Cabeludo, o Vereador Marlon do Modelo, o Vereador Pablo, o Vereador Leleco, o Vereador Magal, o Vereador Jean Cardoso, o Vereador Ney, o Vereador Guto. Nós não vamos criar despesas para a cidade. O que nós vamos fazer é reunir todos os equipamentos que já existem em nosso município, mas de forma espalhada em um só local. O investimento que nós vamos ter é na infraestrutura, porque os serviços já acontecem por toda a nossa cidade e a maioria deles a gente mora de aluguel. Que Deus abençoe a nossa cidade, que a gente continue avançando e concretizando todos os planos e projetos que o nosso povo precisa e merece. Hoje, com certeza, é um dos dias mais emocionantes do nosso governo. A cidade da saúde, o que era impossível, se tornou difícil e hoje se torna realidade. E é algo que o nosso povo precisa, sabe? É algo que a nossa gente merece, é algo que Guapimirim espera há muito tempo. Uma obra que, com certeza, é o maior investimento em saúde pública dos últimos anos que Guapimirim já teve, mas é uma obra que vai ajudar muita gente. É um trabalho que veio para modificar a vida das pessoas da nossa cidade. A gente vê um idoso saindo do nosso hospital, tendo que ir para o centro de imagem fazer um exame. Do centro de imagem tem que ir lá na farmácia pegar o remédio. E de lá tem que ir para o centro do idoso marcar uma consulta. Esse ping-pong vai acabar. Agora vai ser tudo concentrado em um só local, com transporte, com acessibilidade, com informações mais claras. E é isso. É a nossa gente tendo acesso de verdade à saúde pública. Esse momento vai ficar marcado para sempre em toda a minha trajetória política. Me agradecer demais a Deus por me permitir sonhar e realizar. Para valorizar os empreendedores da cidade, a Prefeitura de Magé, em parceria com o Fórum de Economia Solidária, realizou o primeiro festival de economia solidária com artesanato, gastronomia, roda de capoeira, agroecologia, cordel e a tradicional folia de reis. Uma importância grande para os pequenos empreendedores da cidade, porque, segundo organizadores, desconstrói a ideia que uma pessoa precisa ter carteira assinada, pois mostra que o empreendedor gerencia seu próprio tempo, cuida da sua família e ainda desenvolve uma atividade para manter a sua casa. É o que disse Jandira Rocha, organizadora do evento e executiva municipal do Fez Magé. Juliana de Medeiros, mais conhecida como Dona Juju, de 76 anos, é uma agricultora referência em Magé. E ela também é CEO do projeto Colher de Pau, no sítio, no Rio do Ouro. Ela participou do evento e falou que o festival foi muito importante não só para ela, mas para todos os empreendedores, porque tem pessoas que trabalham com artesanato, gastronomia, de um lugar tão lindo como Magé, que tem tanta coisa bacana a mostrar e a maioria dos magéenses não conhecem. Ela cita o seu trabalho com uma gastronomia diferente, com produtos sem agrotóxicos, plantas alimentícias não convencionais e até plantas ornamentais. O festival também deu oportunidade para quem está começando no ramo, como a artesã Ludmila Barcelos, de 24 anos, que começou na atividade há seis meses. Segundo ela, sempre gostou de desenhar e do artesanato, mas é uma área muito desvalorizada financeiramente. Por isso, ela decidiu entrar no ramo através de eventos como este, que ajudam a divulgar o trabalho. Bom, vamos agora mudando de região, vamos para a área serrana do estado, em Teresópolis, onde, desde a semana passada, os desabrigados da Associação Beneficente Sopão, que teve parte de suas dependências destruídas em um incêndio no mês de julho, foram transferidos do alojamento do ginásio Pedro Jaar, o Pedrão, no centro da cidade, para as dependências do Centro de Referência da Assistência Social, do Barroso, o CRAS Barroso. As pessoas em situação de rua ficarão abrigadas no CRAS temporariamente, até que as reformas do abrigo Sopão sejam concluídas. O quarto conta com beliches equipados com colchões e roupas de cama novas e limpas, além de um kit de higiene pessoal e também o acesso ao banheiro externo do CRAS, que possui chuveiro, ficando à disposição dos abrigados. A coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, a Carla Figueiredo, explica a logística envolvida para fazer com que as pessoas em situação de rua fossem acolhidas da melhor maneira possível. Segundo ela, se trabalhou rapidamente para que os desabrigados do Sopão fossem transferidos e recebidos da maneira mais acolhedora possível naquele local. O objetivo, segundo ela, é que possam ter a estrutura no dormitório disponível e refeitório para realizar as refeições que não são servidas nos projetos café e sopa popular. Isso porque, quando esses desabrigados estavam ainda no ginásio, o café da manhã e a janta, geralmente, eram através desses projetos que a Prefeitura tem naquele local. Ali, um problema antigo em Teresópolis são os animais deixados pela rua, proprietários que não deixam os seus animais presos e alguns levam muito perigo, como, por exemplo, cavalos. E foram recolhidos, na madrugada do último domingo, pela equipe da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, o Copbeia, um cavalo e uma égua que perambulavam em trecho da rua Tenente Luiz Meirelles, próximo à UPA, 24 horas, no Bom Retiro. Eles foram levados para o curral de apreensão no município de Seropédica, ficando à disposição dos proprietários. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, que capturou os animais quando eles passavam na beira da rua, que é bastante movimentada, com risco de serem atropelados e até causar um sério acidente de trânsito. O dono foi localizado, multado, que ele é reincidente, e sendo orientado sobre como proceder e quais taxas devem recolher para reaver os seus cavalos, segundo Jackson Mussi, coordenador da Copbeia. O contato com a Copbeia pode ser feito pelo e-mail copbeia arroba teresopolis.rj.gov.br. Denúncias e pedidos de fiscalização podem ser encaminhados à Ouvidoria Geral do Município, pelos telefones 162 ou DDD 21 2742 5074. Também através do WhatsApp, DDD 21 98126 4038. E ainda pelo e-mail da Ouvidoria, ouvidoria arroba teresopolis.rj.gov.br ou pelo aplicativo EOUVE. Segundo a Ouvidoria, todas as denúncias ali feitas serão encaminhadas à Copbeia. Vamos agora para a região dos Lagos. A Prefeitura de Cabo Frio publicou em Diário Oficial as novas determinações de comercialização de bebidas em garrafas ou copos de vidro alcoólicas ou não. Ficou proibida, a partir de então, a venda desses produtos nos recipientes de vidro em praias, lagunas ou eventos de grande aglomeração de pessoas. A medida foi regulamentada em lei datada de 8 de agosto deste ano, prevendo multa de R$ 100 para caso de descumprimento. Em hipótese de reincidência, apenas triplica de valor. E a multa será registrada anualmente, tendo como cálculo de base o IPCAE, o Índice Nacional de Preço a Consumidor Amplo Especial, medido pelo IBGE. Falar agora de Rio das Ostras, a administração municipal assinou, na segunda-feira, dia 15, através do prefeito Marcelino Borba e do secretário de Segurança Pública, Marcos Enzende, contrato para instalação de sistema de videomonitoramento no município. A previsão é de que até novembro sejam instaladas cerca de 250 câmeras em diferentes locais da cidade. O serviço de monitoramento deverá estar em pleno funcionamento até o final do ano, com 458 equipamentos de videomonitoramento e atividade. Ainda de acordo com a Prefeitura, o contrato com a empresa especializada prevê serviços de captura, detecção e controle, disponibilização de softwares e treinamento, além da prestação dos serviços de manutenção das câmeras e suporte técnico para a implantação da plataforma urbana integrada de gestão e inteligência. Ainda em Rio das Ostras, acontece nesta quinta-feira, dia 18, o primeiro Fórum da Pessoa em Situação de Rua. Será realizado na quadra da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no centro, a partir das 13 horas. O objetivo do evento é mobilizar a população e trabalhadores do serviço público para refletir sobre as demandas da população em situação de rua, a construção do planejamento de novas ações e melhorias nos atendimentos do município. Bom, agora a gente vai para uma notícia de cunho nacional, mas que interessa a todas as cidades. Caminhoneiros vão passar por uma repescagem para que sejam incluídos no cadastro do auxílio emergencial destinado à categoria até dezembro deste ano. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Quem fizer a autodeclaração até o dia 29 de agosto receberá as duas primeiras parcelas no dia 6 de setembro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, quase 402 mil caminhoneiros estão aptos para fazer a autodeclaração. No preenchimento iniciado nesta segunda-feira, o transportador autônomo de carga deverá afirmar que atende aos requisitos legais exigidos para recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular transporte rodoviário de carga. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro em situação ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Também será necessário informar o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, dos veículos cadastrados junto à NTT. Ele apenas vai autodeclarar que ele é transportador autônomo de cargas, que ele está cadastrado na base da NTT até o dia 31 de 12 de 2022 e que ele está exercendo a atividade de forma regular. No primeiro lote pago em 9 de agosto, mais de 190 mil caminhoneiros foram habilitados a receber as duas primeiras parcelas do pagamento, referentes aos meses de julho e agosto, de mil reais cada, totalizando dois mil reais. Desses 190 mil, apenas 30% acessaram o dinheiro. Devem procurar ou pelo Caixa Tem ou na agência da Caixa. E se tiverem dúvidas, eles podem ligar também no 111, que a ligação é gratuita, que além de informar se você tem direito ou benefício, também informa quando não tem o motivo. No Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, Unidade da Força Aérea Brasileira, investiga a queda de uma aeronave monomotor no Rio de Janeiro. Duas pessoas ficaram feridas. Confira mais detalhes. O Ultraleve bateu no telhado da casa e caiu ao lado da piscina. O acidente aconteceu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Duas pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. O caso está sendo investigado. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. A Comissão de Proteção e Defesa Civil da Câmara dos Vereadores do Rio já tinha denunciado ao Ministério Público que aeronaves estariam voando em altura não permitida sobre condomínios da Barra da Tijuca. Os integrantes da comissão pediram a suspensão imediata desses voos. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta você tem outras notícias das cidades e do país e ainda o plantão policial dos últimos dias. Speed Mag Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados Tomografia computadorizada Ressonância magnética Ecocardiograma Eleprocardiograma Mamografia digital Raio-X digital Desentometria óssea Ultrassonografia Todos os exames com diagnósticos precisos Faça consulta e exames com segurança Estrada do Bananal 1940 Localizado em Guapimirim Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro Telefone 21-263-263-16 Clinica-arroba-speedmag.com.br Avenida Dedo de Deus 229 Loja 1 Centro de Guapimirim Telefone 2632-4836 Casa dos Parafusos Música 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 Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Abençoada por Deus Há 90 anos o Cristo Redentor De braços abertos sobre nós Renovando todos os dias Nossa esperança E nossa fé Parabéns Cristo Redentor Uma homenagem da Rede TV Mais Aos 90 anos da imagem Do Cristo Redentor Chegando para o segundo bloco Do nosso Jornal Regional E vamos destacar Mais uma vez Notícias dos Municípios Desta vez a gente começa por Rio das Ostras E a última sexta-feira Dia 12 foi de comemoração e novidades Para os seguidores e leitores Do portal Cidade 24 Horas Com uma recepção memorável O público teve a oportunidade De conhecer em primeira mão O novo portal e a nova Identidade visual do site O evento O evento teve Tapete Vermelho Com destaque para o desfile Dos novos colunistas E da equipe que diariamente Traz notícias relevantes Para o público Da região E que são parceiros Aqui da nossa TV Arte HD e Rede TV Mais Passaram pelo Tapete Vermelho Além dos novos colunistas O repórter Fundador do portal Grande Adriano Pereira Seu produtor Ronaldo Lima Ronaldo também Um grande Trabalhador da área De comunicação Na região De Rio das Ostras E ainda os repórteres Cláudio Lima Tiago Brandão Tiago Iô E convidados Teve DJ Drinks Presença de parceiros E um show Das branquelas do trem Diretamente dos eventos Badalados Da cidade Do Rio de Janeiro Os convidados Inês se divertiram Na plataforma 360 Da empresa Fotosfera Que fez todo mundo Entrar na onda Do vídeo animado Em 360 graus Nova sensação Dos eventos Bom, também destacar O espaço Onde foi realizado O evento Que deixou Não só os convidados Mas também os parceiros Com gostinho De Quero Mais A Bela Mansão No condomínio Beira Rio No bairro Colinas Cenário aí Desse lindo encontro Que entrou para a história De sucesso Do novo portal Cidade 24 Horas Toda a identidade visual Agora com a assinatura Do designer Wallace Ferraz E o novo portal Projeto do produtor E diretor Ronaldo Lima Agora sócio No portal Cidade 24 Horas Junto com Adriano Pereira A gente acompanha O trabalho do Adriano E do Ronaldo Já de longa data São dois grandes parceiros Que temos Em Rio das Ostras E região E temos certeza absoluta Que essas inovações Só vão fazer O portal Cidade 24 Horas Cada vez maior Na região E até mesmo No interior fluminense Parabéns Ronaldo Parabéns Adriano E sucesso Para toda a equipe Do Cidade 24 Horas Vamos agora Falar de Teresópolis Segundo a Prefeitura Com a contratação De médicos Para a Unidade de Atenção Primária Saúde Tiago Aquente No segundo distrito Que começa a atuar A partir de 1º de setembro A Secretaria Municipal De Saúde Completou o quadro De médico Das 22 Unidades De Atenção Primária Municipais Os conhecidos Postos de Saúde No total Ainda segundo a Prefeitura São 36 profissionais Em diferentes horários À disposição Da população Com atendimento Por livre demanda Você confere Aí no banner As localidades E a quantidade De médicos Em cada um Desses locais Ainda segundo a Prefeitura Os profissionais contratados Atenderão em 3 regimes De cargo horário Há profissionais De 40 horas semanais Nas unidades Do Alto Albuquerque Barra, Caleme Meldon Pessegueiros Fonte Santa Granja Guarani Pimenteiras Pimentel Quinta Lebrão Vargem Grande Venda Nova Em regime de 20 horas Há médicos Em Albuquerque Araras Água Quente Beira Linha Bom Sucesso Fazenda Alpina Granja Florestal Meldon Pessegueiros Fonte Santa Fazenda Emitage Rosário Vargem Grande E Vieira Já as unidades De Vieira E Rosário Tem ainda profissionais Com cargo horário De 36 horas Por semana Bom E o Congresso Brincar Foi sucesso Em Teresópolis Foi a primeira vez Que o evento Aconteceu No estado Do Rio de Janeiro E reuniu Palestrantes Renomados Da educação infantil E anos iniciais Do ensino fundamental Informações Metodologias De ensino Experiências Construindo tendências E possibilidades educacionais Fora a tônica Do brincar Após um longo período Ensinando E aprendendo No mundo digital Os professores Encararam Vários desafios Ocasionados Pela pandemia Neste sentido A formação continuada Se faz Imprescindível Assim O Instituto Conhecer Considerado Uma das maiores Empresas No Brasil Em formação De professores Gestores E demais profissionais De educação Lançou O congresso Brincar Que chegou Pela primeira vez Ao interior Fluminense E com grande Sucesso A gente agora Fala de outro evento Voltado Para a área Educacional E também Cultural É o Letere Confira mais detalhes Com atrações culturais Artísticas Lúdicas E muita literatura Para todas as idades A Letere A primeira festa Literária De Teresópolis Começou Segunda-feira Dia 15 E vai até Domingo 21 No ginásio Polesportivo Pedro Jaar O Pedrão Até sexta-feira Dia 19 A visitação É exclusiva Para estudantes Das escolas públicas E particulares Agendadas No sábado Dia 20 No domingo 21 Das 9 Às 17 Horas A festa É aberta Ao público Em geral O prefeito Vinícius Clausen Participou Da abertura Oficial Do evento Na manhã De segunda-feira A Letere Primeira festa Literária De Teresópolis Foi idealizada Pela Secretaria Municipal De Educação Com o intuito De aproximar Os alunos Da cidade Ao mundo mágico Da leitura A estrutura Da festa Conta com Dois palcos Um na área interna E outro No espaço externo Do ginásio Pedrão Entre as atrações Show da Tina Turma do Frederico Teatro de Bonecos Teatro Mágico Do Le Pepe Irmãos Quiosques E apresentações especiais Dos artistas Edna Corradini E Rubinho do Vale A presença de personagens Da literatura infantil Como Turma do Sítio Do Picapau Amarelo Branca de Neve Chapeuzinho Vermelho E a Bela e a Fera Completam o clima lúdico Do evento Bom, então Fica a dica Para o público Em geral Que quiser conferir Terá ainda o evento No sábado E domingo O Guapimirim Segue cadastrando Para a castração De pets Continua Entre os meses De agosto E outubro O projeto Castrapet Passará por praças De nove bairros Ao longo De nove sextas-feiras Sempre das nove Às dezessete horas O Castrapet É uma parceria Entre a prefeitura Por meio Da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Pesca E o Governo Fluminense Para o cadastro Não é preciso Levar o animal Pois os procedimentos Cirúrgicos Serão marcados Posteriormente Você conferiu Aí no banner Os dias e locais De atendimento Para cadastrar O seu pet Rajadas de vento Começam a mudar O panorama climático No Rio de Janeiro Ainda não há Previsão de chuva Na capital fluminense Com temperatura Em elevação Podendo chegar A 32 Graus Você confere Agora Mais sobre A previsão Do tempo Com o clima Tempo Nesta quarta-feira O tempo já começa A mudar Em grande parte Do sudeste Do Brasil Ainda venta Bastante ao longo Do dia Na região Com rajadas Que podem chegar Até 60 km por hora No oeste e sul De Minas Em todo o estado De São Paulo E na maior parte Do Rio de Janeiro Rajadas mais fortes Podem ser registradas No litoral Norte fluminense E podem chegar Até 70 km por hora Já volta a chover Em vários momentos Na região de Bauru Em Sorocaba Presidente Prudente E também no Vale do Ribeira Em São Paulo Na capital paulista O sol ainda predomina Ao longo do dia E tem previsão de chuva Entre o fim da tarde E o começo da noite As demais áreas Ainda seguem Sem grandes mudanças Mas com aumento Da nebulosidade A partir da noite Ainda não chove Em todo o estado De Minas Gerais Na cidade do Rio E também na capital Vitória No norte do Espírito Santo Vai ser um dia Marcado por muita Variação de nuvens Mas ainda O tempo continua firme A máxima chega A máxima chega aos 27 graus Em São Paulo Máxima de 30 graus Em Vitória 30 graus também Em Belo Horizonte E no Rio de Janeiro Dia de grande amplitude térmica Com mínima de 15 E máxima que chega Aos 32 graus Nesta terça-feira Dia 16 Foi aberta A campanha eleitoral Os candidatos a presidente Estavam nas ruas Os candidatos a deputados Usaram principalmente As redes sociais Mas junto com o início Da campanha eleitoral Tivemos também A posse Do novo presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Do TSE O ministro Alexandre de Moraes Logo ele Tão questionado E contestado Pelo bolsonarismo No dia da sua posse A gente vai ver imagens Aí do evento Presentes Diversas autoridades De todo o país Do judiciário Executivo e legislativo Inclusive o presidente Jair Bolsonaro Ficou sentado ao lado Ali do Alexandre de Moraes Mas que não aplaudiu Quando o Alexandre de Moraes Falou a favor Das urnas eletrônicas E defesa da democracia O clima Não dá pra negar Que ficou um tanto Quanto tenso No Tribunal Superior Eleitoral Além disso Estavam lá Ex-presidente da República Incluindo Dilma Rousseff Michel Temer E Luiz Inácio Lula da Silva Hoje Segundo as pesquisas O grande concorrente De Bolsonaro Na eleição presidencial Um evento Que Marcou Com certeza O início Da campanha eleitoral Uma campanha Onde Fake news Tensão E democracia Serão Características Pelo que tudo indica Até o fim Do segundo turno Vamos conferir Um pouco mais Dessa posse De Alexandre de Moraes Esse aperfeiçoamento Sempre repito Será constante E permitiu Que em todas As últimas eleições Os resultados Fossem conhecidos No mesmo dia Da votação Importante destacar Isso Me veio à mente Depois que o discurso Já estava pronto Mas eu consegui encaixar Importante destacar É que se somarmos os votos Dados No primeiro e segundo turnos Nas eleições gerais De 2018 Nas últimas eleições gerais Os votos dados Aos chefes do executivo Federal e estaduais Aqui presentes Ao presidente da república E aos 22 governadores De estado Aqui Que nos honram Com a presença Nós temos Aproximadamente 180 milhões De votos 180 milhões De vezes As brasileiras E os brasileiros Apertaram A urna eletrônica Confirmaram O seu voto E a justiça eleitoral Computou E depois Proclamou O resultado Os brasileiros E as brasileiras Teclaram com confiança O seu voto Aguardando a apuração A proclamação Do resultado No mesmo dia Para a segurança Tranquilidade E orgulho De nossas eleitoras E eleitores Esse É o trabalho Da justiça eleitoral Um constante trabalho De reafirmação Dos valores democráticos Dos princípios republicanos E do respeito A soberania popular A democracia Existe Exatamente Para garantir A todas As brasileiras E a todos Os brasileiros A possibilidade De periodicamente Escolherem Seus representantes Vamos agora Aos registros Policiais Dos últimos dias Segundo a reportagem Publicado no jornal O Dia Ao menos 163 163 163 Registros De ocorrência De crimes Contra a mulher Foram feitos Em Guapimirim Só no primeiro Semestre Deste ano Esses delitos Englobam Lesão corporal Injura Ameaça Perseguição Descumprimento De medida Cautelar E até violência Física Todas as denúncias Foram feitas Na 67ª Delegacia De polícia Em Guapimirim A divulgação Dos dados Por parte Do jornal O Dia Acabou coincidindo Com a celebração Do agosto Lilás Que é uma campanha De conscientização De enfrentamento A violência Contra a mulher Também Marcada Pelo aniversário De 16 anos Da lei Maria da Penha Completados No último dia 7 Que esse número Pare de crescer Que esse número Diminua O que a gente espera Não só para Guapimirim Mas para todas As regiões Do estado Um homem suspeito De tráfico De drogas Foi preso Com uma carga De entorpecentes Na tarde do domingo Dia 14 No bairro Nova Esperança Em Rio das Ostras Segundo a polícia militar A equipe teve atenção Voltada para o suspeito E saia de trás De um caminhão E demonstrou nervosismo Ele foi abordado Estava com um pino De cocaína Um aparelho celular Mas aí os agentes Resolveram conferir O veículo Onde ele estava E aí localizaram Uma bolsa Contendo mais 22 pinos de cocaína 17 buchas De maconha E dinheiro em espécie Ele acabou Confessando Ser o dono Do material Foi levado Para a centésima Vigésima Oitava Delegacia de polícia Autuado E preso E uma tentativa De ataque A uma comunidade Pertencente A uma facção Rival Terminou com Cinco baleados E um preso No Lagomar Em Macaé Segundo a polícia militar Agentes receberam Denúncias De que elementos Da facção ADA Iriam invadir A comunidade Dominada pelo Comando Vermelho A PM Montou um cerco Tático E identificou Dois veículos Roubados Com diversos elementos Fortemente armados Ao interceptar Os criminosos Os policiais Acabaram sendo Alvo de tiros E aí Revidaram Após Cessar fogo Os militares Encontraram Cinco indivíduos Baleados Que foram socorridos Ao hospital público Municipal Mas um deles Não resistiu E veio a falecer E quatro Seguiram em estado grave Além disso O outro Foi preso Imediatamente Foram apreendidos Três fuzis Uma pistola Os dois veículos Roubados Usados pelos bandidos E o fato Registrado Na centésima Vigésima Terceira Delegacia de polícia De Macaé As polícia civil Militar Realizaram Na terça-feira Dia 16 Uma operação Integrada Com o objetivo De cumprir Mandados de prisão De indivíduos Ligados a roubos Furtos Homicídios Porto ilegal De armas E tráfico De drogas E também Para retirar Barricadas E estabelecer A livre circulação Em vias públicas De Cabo Frio Devolvendo assim O direito De ir e vir Aos cidadãos E o funcionamento Dos serviços públicos Essenciais Nas comunidades A operação Começou Na parte da manhã Baseada Em denúncias Monitoramentos E relatórios De inteligência E quatro elementos Foram capturados Segundo a PM Entre os detidos Estava um indivíduo Comandado de prisão Em aberto Um recapturado Que estava foragido Do sistema penitenciário E dois que foram presos Em flagrante Por tráfico de drogas Farta quantidade De material entorpecente Também foi apreendida Durante as ações Que ocorreram Nos bairros Manoel Correia Boca do Mato E Monte Alegre Todo o material E os suspeitos Levados para Centésima e vigésima Sexta Delegacia de Polícia De Cabo Frio E a Polícia Federal Fez uma operação Para investigar O ataque hacker A órgãos públicos Que aconteceu No fim do ano passado Uma reportagem Da Agência Brasil Mostra que a operação Dark Cloud Apura a invasão A diversos sites Do governo Principalmente Dos sistemas Do Ministério da Saúde Foram cumpridos Mandados de busca E apreensão Em Minas Gerais Paraíba Paraná E Santa Catarina Mais informações Você encontra Na Agência Brasil Vamos falar agora De esportes Destacando No final de semana A edição Do Esporte Mais Que vai falar Sobre os Campeonatos Brasileiros A rondada de Meio de Semana Da Copa do Brasil Decisão Na Segundona Do Futebol do Rio Esporte nas cidades E muito mais Porém Nós também Vamos falar agora Das inscrições Abertas Para o Turma Macaé Ciclismo De Estrada As inscrições Vão até Esse sábado Dia 20 A programação Vai acontecer No domingo Dia 21 E é uma das mais Esperadas Pelos ciclistas Do país O cadastro Pode ser feito Pelo site www.fecerg.org.br Essa etapa Será um evento Teste Do Circuito Brasileiro De Estrada Contando com Apoio da Prefeitura De Macaé Através De suas secretarias E o circuito teste Terá 97,5 km Para que os ciclistas Participantes Conheçam o percurso Da Rodovia Norte Sul Amaral Peixoto A expectativa É receber 350 participantes Terá prêmio Em dinheiro Dividido Entre as categorias Um grande evento Em Macaé Nós vamos chegando Ao final Desta edição Agradecendo A nossa equipe técnica E agradecendo A você Que acompanha O Jornal Regional Em todos os seus canais E plataformas Até uma próxima edição Do Jornal Regional Speed Mag Speed Mag Tratamento rápido Eficaz E acessível Para doenças E lesões Que precisam De atenção imediata E de especialistas Certificados Tomografia computadorizada Ressonância magnética Ressonância magnética Ecocardiograma Eletrocardiograma Mamografia digital Raio-X digital Desentometria óssea Ultrassonografia Todos os exames Com diagnósticos precisos Faça consulta E exames com segurança Estrada do Bananal 1940 Localizado em Guapimirim Região Serrana Do Estado do Rio de Janeiro Telefone 21-263-263-16 Clinica Arroba SpeedMag .com.br Música 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 Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Abençoada por Deus Há 90 anos O Cristo Redentor De braços abertos sobre nós Renovando todos os dias Nossa esperança E nossa fé Parabéns Cristo Redentor Uma homenagem Da Rede TV Mais Aos 90 anos da imagem Do Cristo Redentor Música 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 Os meus olhos vermelhos sem lágrimas Não conseguem parar de chorar O meu peito ferido em soluzos Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta Volta A vida sem você não tem Nada a ver Então volta Volta A vida sem você não tem Nada a ver Tô morrendo de saudade Sua ausência machuca demais Só eu mesma chorando em silêncio Sei a falta que você me faz Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta Volta A vida sem você não tem Nada a ver Então volta Volta A vida sem você não tem Nada a ver Então volta 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 A vida sem você não tem Nada a ver Então volta 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 A vida sem você não tem Nada a ver Então volta A vida sem você não tem Aaaaaaahhhh... Legenda Adriana Zanotto